Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos para a prece e para o estudo do Evangelho no recinto dos lares de todos nós. Convide os familiares, traga um recipiente com água e nos preparemos para a prece inicial pela leitura de uma pequena página do livro Minutos de Sabedoria, de autoria do professor Torres Pastorino. Ele diz o seguinte a respeito do amor. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar, não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães que sabem amar com renúncia. Senhor, oremos então, fechando suavemente os olhos, falemos com o nosso Pai espiritual. Senhor, nós te agradecemos a presença dos bons espíritos em nossos lares, que eles possam nos trazer os fluidos, bem-fazejos do mundo espiritual, que derramados sobre nós, possam proporcionar a paz e alegria de viver. Abençoa este lar, Senhor, renova as esperanças e tira tudo aquilo que seja negativo. Nós te agradecemos. Fica conosco, agora e sempre, graças a Deus. O estudo da noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. É a palavra de Jesus que diz o seguinte, Amai os vossos inimigos, fazeio o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos, que eram pessoas consideradas ruins naquela época. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Eu tive muita dificuldade quando li esse texto pelas primeiras vezes. Como Jesus poderia dizer para os homens, tão falhos, tão imperfeitos, que fossem perfeitos como Deus? Muito difícil para mim esse entendimento inicial, mesmo com a boa explicação de Kardec. Vamos ouvir o que Kardec ensina. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, Sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a ele, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuança, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então, é uma perfeição relativa, segundo Kardec. E ele continua dizendo, Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, aquilo que parecia ser incompreensível se torna claro para nós. De forma alguma, o homem tem condições de ser perfeito em termos absolutos, de se aproximar da perfeição divina. Mas, desde agora, na nossa relatividade de conhecimentos, no nosso grau de espiritualização, nós já podemos fazer boas obras de amarmos, de tolerarmos, de perdoarmos, de orarmos, inclusive, para aqueles que nos perseguem e nos querem mal. Então, o entendimento espírita cristão desta palavra de Jesus, de sermos perfeitos como Deus é perfeito, consiste em aceitarmos as criaturas, nossas irmãs, como elas são, com as suas dificuldades, os seus defeitos, o seu modo específico de ser, sem discriminar ninguém, agasalhando-as junto a nós, sem escorraçar, aquele que é classificado pelo vulgo como mal, como doente moral. Assim, estaremos atendendo ao ensino de Jesus de sermos perfeitos como Deus é perfeito, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus aceita, ama a todos da forma equânime e universal. Deus não ama mais o bom do que o mal, o santo do que o pecador. Deus ama da mesma forma tanto o homem bom quanto o homem mal. E é isso que Jesus está nos dizendo. Ame indistintamente, universalmente, da mesma forma, da mesma intensidade. que esse ensinamento do nosso mestre possa cair fundo em nossas almas, para que desenvolvamos a tolerância para com todos, inclusive para conosco mesmo, pois que não são poucas as vezes em que nós nos julgamos e nos rejeitamos naqueles momentos infelizes em que percebemos que agimos mal, contrário aos ensinos espirituais que tanto amamos e desejamos praticar. Que possamos agora agradecermos este momento de reflexão, pedindo aos bons espíritos que magnetizem estas águas para que elas se transformem em remédios curadores e que possam amenizar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, fechamos os olhos. Obrigado, Deus amado, Obrigado, Pai amantíssimo e bom por estardes conosco dentro dos nossos lares, abençoando as nossas casas, as nossas famílias. Ó Senhor, que reine paz e esperança e alegria que assim seja graças a Deus. eu agradeço a presença de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que assim seja. Deus abenço Deus abenço Deus abenço Deus abenço Deus abenço Deus abenço Deus abenço